Muito bom dia, estamos iniciando a nossa semana. Cara, eu tô me sentindo tipo agente do FBI, parece que a gente tá caçando um rato. Na verdade, a gente tá caçando um rato, aliás, vários ratos. Essa semana começa interessante, porque o STF tem a missão de julgar o pedido da Polícia Federal, de quebra de sigilo da Michele Bolsonaro e também do Mequetrefe Morra, desse país. Vamos começar com essa expectativa. Cara, é um show de horror. Alguém assistiu o Fantástico aqui ontem? Ai, Globolixo. Aliás, ontem eu assisti o Fantástico e o Fantástico tá fazendo 50 anos, né? Não sei se vocês sabem. E aí eles mostraram várias... Meu cafezinho... Ah, ô, delícia. Eles mostraram café com gostinho de democracia e reforma agrária e de justiça. Ontem o Fantástico mostrou uma série de matérias que eles fizeram ao longo desses 50 anos, com foco nos anos 80. Os anos 80 foram os anos da redemocratização, né? Então, a gente teve uma mudança muito, muito, muito acentuada em várias questões. Ontem eles mostraram uma reportagem que fizeram sobre a seca no Nordeste. E, pra quem não sabe, os anos 80 foi um dos anos... Foi a década de maior revelação do que o Nordeste passava desde os anos da ditadura militar. Uma seca, uma miséria tremenda. E, através de uma matéria do Fantástico, se formou uma rede de solidariedade. E, mais do que isso, né? A verdade sobre o Nordeste, o qual esse povo era deixado de lado e, infelizmente, continuou assim até a eleição de Lula. Podem reclamar, podem falar o que for, mas essa é a verdade. Mas o que eu quero dizer é a importância, principalmente naquele momento, que a televisão era um meio de comunicação chefe, né? O Brasil parava pra assistir o Fantástico, parava pra assistir a Globo, parava o Jornal Nacional, parava pra assistir as novelas. E foi através das novelas dos jornais do Fantástico que muitas coisas foram mostradas pros brasileiros. E muitas coisas mudaram a partir daí, sim. Globo Lixo! A gente sabe que a Globo cooperou com o golpe de 64, de 2016, com a eleição do Collor em 89. Mas o que eu tô querendo dizer, na verdade, é da importância dos meios de comunicação que hoje envolvem as big techs. O que essa ferramenta da comunicação, seja ela via as redes sociais, as big techs, ou mesmo a televisão, rádio, tem de importância numa democracia. E essa semana também começa-se a tentar votar de novo o PL das fake news. Já tem uns oportunistas aí gritando, ai, o PL da Globo! Bom, mas o fato que vai tomar conta dessa semana, da pauta dessa semana, é a questão das joias. Não sei quem, se vocês assistiram. E aí, Agatha, resolveu dar o ar na graça? Quer um pouquinho de café? Não, né? Dá bom dia pro povo aí. Mas também no Fantástico, ontem, se mostraram as lojas que os caras foram vender as joias, meus queridos. Cara, eu fiquei assistindo, foi um show de horror, de verdade. É muito... Esses caras são muito pé de chinelo, cara. Aliás, foram vender joias super valiosas e algumas que não valiam nada também, né? Não sei se vocês estão sabendo disso. É um show de horror. E é isso que vai tomar conta do noticiário. O Mauro Cid, filho, porque agora são dois, né? Já não bastava o Mauro Cid pilantra, agora tem o Mauro Cid um, né? Ou dois, como queira. Pai e filho. Mas o filho perdeu o advogado. É o segundo advogado que larga a defesa do Mauro Cid. O primeiro largou lá no comecinho. Sabe qual que é o problema? O advogado, ele está lá para defender os interesses do Mequetrefe. Ele não está lá para defender os interesses do Mauro Cid. E aí o trabalho do cara começa a ficar prejudicado. E nessas trocas de advogado é que surgem novidades, ou podem surgir novidades. Falando em advogado, o Frederic Assef, aquele ser asqueroso, que diz que é o anjo do Mequetrefe, né? Que foi lá recomprar o relógio Rolex para devolver para o Estado brasileiro. Aliás, deixa eu explicar uma coisa de uma vez por todas para vocês que ficam aí. Ah, é porque o Lula, presentes dados a chefe de Estado, mais de 300 reais pertence ao Estado brasileiro e não ao presidente. Entenderam? Então o cara ganha uma caneta, qualquer coisa, o cara ganha uma flama, o cara ganha um boné, o cara ganha uma camiseta. Então, vamos deixar claro, porque nesse mundo paralelo dessa turma, eles ficam com essa coisa. O Lula saiu com 17 containers. Não, era 22. Não, era 4 carreta. Bom, o Frederic Assef, ele disse o seguinte, que ele emitiu uma nota. Eu li a nota dele, eu dei risada, de verdade. Não para dar nota, mas eu lembrei de uma entrevista que ele deu na Globo News, quando ele ficou famoso por esconder o Fabrício Queiroz. Aliás, o Fabrício Queiroz, vamos julgar agora se ele volta para a cadeia ou não, viu? A batata está esquentando mesmo para essa gente. Mas na entrevista dele para a Globo News, lá atrás, quando descobriram que o Fabrício Queiroz estava preso, numa casa presa, estava escondido numa casa dele lá em Atibaia, interior de São Paulo, ele dando entrevista para a Globo News, eu não lembro qual que foi a jornalista, se foi a Natuza ou a Sadia, uma dessas jornalistas da TV Globo, perguntou, mas ele está escondido na sua casa? Aí ele disse, é, não, eu não sabia. Ele falou, mas como que você não sabia? É a tua casa, como é que ele entrou lá? Não, eu não sei. Aí, acho que foi a Sadia, ela perguntou, ele pulou o muro para entrar na tua casa? Só para vocês terem dimensão do quão esses caras são dissimulados. Então, a nota dele agora também, você lê, você fala, nossa, o cara está puto, ele deve ter razão, né? Nunca fiz, nunca comprei, nunca vendi, nunca cortei, nunca não sei o quê. Isso é uma campanha de fake news. Cara, acho que eles não entenderam ainda que a água está batendo no bumbum, né? Que, na verdade, chegou a hora da onça beber água. E essa semana começa dessa forma. Primeiro, vamos torcer para que o STF quebre o sigilo, autorize a Polícia Federal a quebrar o sigilo fiscal do Mequetreff e da Michele, porque já todo mundo já entendeu que a Michele está mais enrolada que fumo de corda, não é mesmo? É isso, cara. Vamos torcer para o PL das fake news logo, porque se você entrar na rede desses caras agora, você vai ver lá o banco. Eles ficam assim, bicho, o negócio está pegando fogo para eles, e eles ficam assim, é os container do Lula, o Brasil está pobre, o Brasil está uma miséria. Tem uma foto agora rodando aí com uma foto da periferia. Olha aí, ó, ou se não fica... Eu vi uma agora que é demais, eles ficam lá. Como é que é a história, cara? Agora os caras estão dizendo, estão comemorando a vitória das primárias da Argentina da extrema-direita. Cara, é dureza, né? Ou ficam pegando... Não, tem a Vanusa lá do MST que foi espancada, sequestrada. Cara, vamos fazer política, cara, vamos trabalhar de verdade. É triste ver o Brasil com uma oposição tão patética. Eu fico mais triste por isso, cara, porque é um momento de tão importância para o mundo, da gente discutir nesse momento questões, bicho, importantes. Vocês estão vendo o que aconteceu aí agora no Havaí, por conta da questão climática, cara, cidades desaparecendo, pegando fogo. Nós temos aqui uma das maiores reservas mundiais de mata, da nossa floresta. Isso está discutindo com o Salles, bandido, ex-ministro do meio ambiente, que saiu fugido, responde a dois inquéritos policiais na Polícia Federal. E está lá o Nicolas, chupetinha, peruca, porra. Boa semana para vocês, vamos em frente.